terminar hoje tá bom tá ótimo a gente vai e vai pegar a tua skin aí ó olha isso você vai terminar a gold e vai pegar os prêmios e vai ganhar skin e eu né que jogo 68 milhões de jogos por mês e vou terminar challenge e vou fazer não seja você jogou você jogou nem games essa sim